E aí galera, sou Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou falar por que eu não recomendo que você compre cubos caros Você já deve ter ouvido falar várias vezes que cubos mais caros hoje em dia não são uma boa escolha E no vídeo de hoje eu vou falar por que eu não recomendo esses cubos mais caros, os cubos flagship E explicar por que os cubos budget são uma opção muito melhor Mas antes, se você gosta de vídeo de cubo mágico, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho Porque assim toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado e não vai perder nenhum vídeo aqui do canal Mas só agora sim, vamos começar E o primeiro motivo para eu não recomendar cubos caros é o preço Então, cubos como esse aqui, cubos da GAN, cubos de qualquer marca basicamente Só que os cubos mais caros de cada marca são muito caros para você pagar num cubo mágico É muito dinheiro para você investir num cubo mágico E não é todo mundo que pode fazer isso E às vezes a pessoa fica muito tempo juntando dinheiro Se esforçando para conseguir o dinheiro para comprar uma coisa que ela não vai usar nem 50% da capacidade Então, só pelo preço, esse cubo aqui já fica bem difícil de recomendar para qualquer pessoa E outro ponto que eu acabei de falar, você não vai usar todo o potencial do cubo Então você vai comprar um cubo bem caro, um cubo com bastante capacidade Mas você não está tão rápido assim para usar todo o potencial desse cubo Por exemplo, quando você compra um WRM, que custa bem caro Sendo que você conseguiria fazer os mesmos tempos com um RS3M 2020, que custa metade Só para ter uma comparação, eu faço uma média de uns 18, 17 segundos de vez em quando E esse gun aqui, que custa o dobro do RS3M, não me faz melhor Então eu consigo fazer os mesmos tempos, tanto com o gun quanto com o RS3M Então esse é mais um motivo para não comprar um cubo caro Porque você não precisa de tudo isso que vem nele Agora você pode estar pensando que, ah não, eu gosto das regulagens E eu vou comprar o cubo e vou ficar mexendo o tempo todo nas regulagens E assim gente, o RS3M já tem um sistema muito bom de molas O Dayan Guhong V3M também já tem um sistema bom Ou mesmo que nem tenha um sistema tão diferente de molas Seja só um parafuso e a mola Como é o caso do Meilong Você já vai conseguir deixar ele bem ajustado E não vai ter problemas com isso Com relação ao ajuste de ímãs, não tem muito o que fazer mesmo Você não vai conseguir ajustar os ímãs em basicamente nenhum cubo que seja mais barato Então só os cubos da GAN mais caro O WRM 2021 acho que tem ajuste nos ímãs Tem Gu1 V2 Enfim, esses cubos mais caros que vão ter os ajustes nos ímãs Não tem muito o que fazer Mas para ser bem sincero Eu gosto bastante de ajuste nos ímãs Mas eu nunca uso De verdade, eu só usei quando eu comprei ele Para achar o melhor para mim Que na verdade foi o que já veio com ele São os mais fortes E desde que eu comprei eu não mexi mais nos ímãs Uma possível razão para você querer comprar os cubos mais caros É a longevidade O quanto cubo vai durar com você Se você precisar trocar E isso eu não tenho o que fazer mesmo Os cubos mais caros vão durar mais tempo Tanto porque eles tem uma construção melhor Então eles vão aguentar mais tempo de pancadas De quedas Enfim, eles vão ser mais resistentes Além de que você vai conseguir melhorar mais Sem o cubo te limitar Por exemplo, o RS3M você vai conseguir chegar Numa média lá de sub-10 Por aí Só que quando você passar disso Que já é bem complicado Mas supondo que você queira ficar 3 anos 4 anos com o cubo Você possivelmente vai ter que trocar o RS3M Mas aí já entra outro ponto Que mesmo os cubos mais caros Eles vão começando a ficar Mais Digamos que ultrapassados Então Todas essas tecnologias que tem nele Como a troca de ímãs O sistema de molas mais diferente Já vão sendo substituídas por tecnologias mais novas Nos cubos mais novos Então aí vai depender Se você quer já comprar um cubo mais caro agora Ou o que eu acho que é mais vantajoso Você comprar um cubo mais barato agora Para quando você ficar melhor Você comprar o cubo bom O cubo flagship Daquela época que você já estiver bom Mas mesmo assim Sub-10 já é Uma média muito difícil de chegar E provavelmente quando você chegar no sub-10 Mesmo com o flagship Você já vai querer trocar Porque, não sei Vai estar enjoado do cubo Vai querer O que tem nos cubos mais novos Da época que você chegar, né Não sei Se for daqui a dois anos Três anos Mas depois de tudo isso que eu falei agora Você deve estar pensando assim Você está falando de tudo isso Mas você mesmo tem um cubo mais caro Um cubo flagship Bom, eu tenho um cubo mais caro E eu vou explicar algumas razões De eu ter comprado E também algumas razões Para as quais você pode De querer comprar um cubo flagship Um cubo mais caro Então não tem problema Você comprar um cubo mais caro Nesse vídeo aqui Eu estou dando só recomendações Para você gastar menos Sem sair perdendo Então A primeira razão Pela qual eu comprei Esse cubo aqui É porque eu paguei Mais barato nele Então eu não comprei Esse cubo aqui no Brasil E só por não ter comprado No Brasil Já fez uma bela diferença No preço Além disso De uns tempos para cá Os cubos budget Os cubos mais baratos Começaram a valer muito mais a pena Porque eles ficaram melhores Então Quando eu comprei esse cubo aqui O RS3M O QI-MS Não tinham sido lançados ainda Que são Dois cubos excelentes Pelo preço que eles custam Se eu fosse comprar um cubo mais barato Os mais famosos Os mais populares Que tinham Quando eu comprei esse aqui Eram o Thunderclap V3 E o Yulong V2M Então Não eram cubos tão bons assim E aí eu já preferia Pular Para um cubo mais caro E outro fator que fez Eu comprar um Flagship Não foi o principal Mas influenciou bastante Na minha escolha Foi o canal Então Eu Percebi que dá Fazer muito conteúdo Com esse cubo aqui Por causa das regulagens dele Para explicar Como é que funciona Para mostrar para vocês Porque eu sei que vocês gostam De ver vídeos de cubo caro Mas então esse foi o vídeo Espero que as dicas Ajudem você a escolher Seu próximo cubo Eu já fiz um vídeo Mostrando Ou comparando Na verdade Um Meilong Que é esse cubo aqui RS3M Que é esse cubo aqui E o Gun Fazendo 20 solves Com cada um desses cubos Para ver Quanto que seria A minha média Com cada um deles E dá para ver Que a média Não muda basicamente nada Do RS3M Para o Gun Com a minha média Já é sub 20 O Meilong Já começou a ficar Travando um pouco Então a média Foi um pouco pior com ele Mas de qualquer forma Eu vou deixar o vídeo Aqui nos cards Para quem quiser ver E É uma comparação Entre os cubos Mas então Até a próxima E tchau E tchau